Maserati Levante, o SUV que eu aposto que você esqueceu que existia. A gente continua a nossa série aqui de SUVs italianos exclusivos aqui no canal da Vanguard, dessa vez com um exemplar do grupo FCA, o Fiat Chrysler Automobiles. A gente recebe essa Maserati aqui, fizemos uma preparação no motor de herança Ferrari V6 Biturbo do Levante, ou da Levante, como você preferir. Vamos falar dos resultados e vamos dar uma olhada também nos detalhes desse carro e dar uma olhada no projeto como um todo, porque aqui há heranças da Ferrari, mas também há heranças da Jeep, da Dodge e até da Mercedes. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações e não esquece da curtida, porque ela ajuda muito a gente a continuar a produzir esse tipo de conteúdo exclusivo. Curte aí e vem com a gente. Bom, então vamos primeiro lembrar o que é a Maserati. A Maserati era uma montadora, uma subsidiária do grupo Fiat, que produzia veículos bem exclusivos com baixo número de produção. E para eles sempre viabilizarem esse tipo de produção, sempre foi muito natural a Maserati aproveitar os projetos, as plataformas, os motores e peças das outras montadoras dentro do grupo Fiat para viabilizar a produção dos seus carros. O que era muito comum para a Maserati era ela aproveitar muitos dos projetos, das plataformas e dos motores da Ferrari. Havia muita sintonia, muita sinergia com os veículos da irmã italiana. Mas aqui em 2009 a Fiat, ou o grupo Fiat, compra a Chrysler. Depois da crise de 2008, a Chrysler entra em falência, o grupo Fiat vem e adquire a Chrysler. E aí desde então todos os projetos que saem a partir dessa época são compartilhados. A Chrysler começa a desenvolver em 2011 o Jeep Cherokee WK2, essa geração que a gente está bem acostumado aqui no Brasil. E essa é a mesma plataforma desse carro, desse SUV, que por sua vez comprou o projeto da Mercedes. Então o que você está vendo aqui é a plataforma da ML166, a última ML que teve, que é uma ótima plataforma para SUVs. Então o que a Maserati faz é pegar a plataforma do Jeep Grand Cherokee WK2 ou da Mercedes ML166 e essa plataforma ela monta o seu motor, um V6 biturbo, nesse caso a gente está falando de uma Levante S e junto disso um câmbio ZF de oito marchas, uma caixa de transferência, um diferencial traseiro blocante, uma suspensão pneumática com ajuste de altura e de rigidez em dois níveis e ainda os freios. Por fora, um design clássico da Maserati, a gente sempre tem o número 3 do Tridente que dá o logo da marca em diversos componentes, essa frente super imponente, maravilhosa, talvez a principal nota de design desse carro, super agressiva, com um capô bem grande. aqui atrás nós temos as saídas de ar, eu não sei se elas são verdadeiras ou não ou se tem função, mas são 3 saídas, aqui essa linha mais arredondada, no final a carroceria termina no modo Coupé com o Tridente da marca. E por dentro nós temos também um legítimo Maserati. Só que não, na verdade, por ser do grupo FSA, imagina a Maserati, por exemplo, projetar e fabricar toda essa parte eletrônica que faz multimídia e painel, principalmente com painel com funções já digitais. Então se você tem, por exemplo, um Jeep, você deve estar familiarizado com esse tipo de interface, com essa tela, com essa localização dos comandos, com o volante e também com essa tela, com os dois relógios e uma tela digital no meio. As funções também são muito parecidas. A gente tem aquele mesmo sistema de quatro flechas, um pouquinho diferente aqui no Maserati. Mas, ainda assim, a gente tem um design da cabine exclusivo desse carro, a gente ainda tem algumas elegâncias típicas da Maserati, muito material de excelente qualidade, esse couro napa, bastante liso, fibra de carbono e algo que a gente espera da marca. Mas o foco do canal não é interior de carro, é sim preparação de motores. Então, vamos aproveitar aqui. Quando a gente liga o motor, ele tem dois modos no escapamento. A gente está no modo calmo, no modo não esportivo. E se a gente, no momento que a gente aperta o botão esporte, o ronco muda completamente. Aqui a gente está falando de um kit de estágio 1, ainda não há nenhuma modificação física no carro, então escapamento 100% original. V6 Biturbo. Vamos dar uma olhada nele lá na frente. Aqui no coração da marca, nós temos um legítimo coração italiano. Em conceito e design e parcialmente em fabricação também. A gente está falando do motor F160, um V6 a 60 graus de 3 litros, biturbo, refrigeração da pressurização por dois intercoolers e injeção direta. O design do motor visual é Maserati, mas esse motor compartilha diversas peças e diversos projetos com o motor F154 da Ferrari. Um V8 biturbo que equipa diversos carros da Ferrari, como por exemplo a 488. Aqui são diversos componentes compartilhados, como a parte de acessórios, alternador, compressor, mas muito dos injetores, a geometria de câmera é a mesma do motor V8 da Ferrari. Mas aqui com algumas particularidades. E quando eu falo do design do motor, eu também estou falando da questão estética desse motor. E aqui uma surpresa, a gente tem um motor que não está coberto por todas aquelas capas plásticas. Existe uma preocupação estética aqui também. A gente pode falar que é um motor camisa aberta, certo? E aqui a gente percebe na lateral, nas tampas de válvula de alumínio, o nome Maserati fundido no molde da tampa aparente. Certos detalhes que trazem uma elegância que está desaparecendo hoje em dia, infelizmente por baixo de todo esse plástico. Esse motor é calibrado pela Ferrari e a gente está falando de um motor que roda a 1 bar de pressão, com uma mistura bem rica e um ponto bem conservador. Então há margens para a gente fazer uma exploração do potencial dessas turbinas aqui no Levante S. E foi o que a gente fez na central desse motor. Então vamos falar de números de potência originais e depois da programação. Então a Maserati declara que o F-160 aqui no Levante versão S tem 430 cavalos de motor e 58 kgf de torque. A gente mede o Levante no nosso dinamômetro 4x4 e afere 310 cavalos de roda e 47 kgf de torque depois de todas as perdas mecânicas que a gente tem no conjunto do motopropulsor. E o que a gente fez nesse carro foi reprogramar a central, aumentar principalmente a pressão de trabalho da turbina em 0,5 bar ou meio quilo apenas e a gente salta para 345 cavalos de roda, potências de pico e 57 kgf de torque. Os ganhos são até 10 kgf de torque nas médias e baixas rotações e 30 cavalos de roda em alta. Ainda numa calibração para explorar o potencial das turbinas, proteger o motor e economizar o combustível no dia a dia. Vamos dar uma olhada na rua como é que fica. Bom, então recapitulando. Eu estou andando num carro que tem um motor Ferrari, uma eletrônica embarcada Jeep, num chassi de Mercedes. E como é que fica o gosto dessa salada, né? Na verdade o carro tem um gosto um pouco agridoce, né? Ele é um pouco estranho em alguns setores, na verdade eu não posso falar com muita propriedade porque eu estou num carro blindado e isso altera um pouquinho das sensações e dos feedbacks que a gente tem aqui. O que eu sinto dirigindo esse carro é a suspensão toda hora corrigindo, ela é bem ativa, ela está toda hora fazendo uma correção e também algo lá no eixo traseiro, principalmente em curva quando você dá pé. Essa é a calibração da Maserati pra esse setup que eles montaram aqui. Mas de maneira geral, mesmo blindado, o carro tem fôlego, freia bem, dá confiança e é estável. Ele tem uma estabilidade boa, dá pra sentir isso. Mas eu estou num blindado, então não tem muita referência. A salada não é ruim na verdade, né? É, particularmente eu gosto muito da Maserati, dessa proposta estética deles e da proposta dos materiais, de trazer esse negócio pra um lado premium e ainda ser mais exclusivo que uma Ferrari, né? Muita gente esquece que a Maserati existe. Eu sempre achei que a Maserati tinha a sua própria aura, né? Esse setup também, esse motor a gente vê na Ghibli, que foi o sedã que eles introduziram pra brigar ali entre Série 5, Mercedes Classe E. Seria muito legal ver mais Maseratis na rua, mesmo que seja nesse pedigree da Maserati que pega emprestado alguns componentes, alguns sistemas de outras montadoras e monta a sua receita num carro elegante, forte, com ronco legal e, nesse caso agora, numa Levante com uma usabilidade pro dia a dia. E vale lembrar que eu não estou me sentindo dentro de um Jeep, apesar que existem alguns componentes, os interruptores do vidro, o volante, essa multimídia, ela lembra os outros carros da Jeep, mas esse carro tem uma característica própria, até pelos materiais que a gente está aqui e a tocada é um pouquinho diferente também, um pouco mais precisa, eu diria. Lembrando, é um chassi de ML e a ML é um belo SUV. Vamos falar do remap então. A acelerada que eu dei ali, na verdade, é no modo conforto, no modo normal desse carro e existe uma grande diferença no ronco, quando a gente liga o modo Sport. Ele já entra num ronco muito mais grave, a gente deu uma olhada no escapamento desse carro, os abafadores são super reduzidos, em umas dimensões bem pequenas mesmo e parece que até eles estão fazendo um milagre. Aqui eu acho que agora o carro tem um ronco um pouco mais grave, um pouco mais parrudo e... é pesado o carro, então não dá para reparar muito essa sensação de retomada, né? Mas ele tem bastante fôlego e a gente consegue apontar ele legal, dá uma balançada na traseira, mas é divertido. Falando de potência desse carro, a Maserati declara que o modelo S tem os 430 cavalos, né? A gente está falando de um carro que trabalha, um carro com motor 3 litros, esse é o deslocamento que a gente tem, e uma pressão de 1 bar de pico. 400 cavalos nesse cenário é um pouquinho ousado, certo? A gente já vê algumas tendências aí em alguns carros italianos, principalmente os aspirados, em declarar potências um pouco ousadas, mas acho que nesse caso aqui é mais uma questão do sistema 4x4, das perdas naturais que a gente tem aqui no sistema, né? Então a gente tem aquela curva de 1 bar estável até o final do giro, e o que a gente teve aqui para explorar esse meio bar, ele vai aparecer lá nas baixas rotações, então a gente tem o pico que vai até ali os 4 mil RPM em médias e depois perde-se a eficiência e a gente deu uma controlada um pouquinho lá em alta para deixar o motor com um remap um pouco mais conservador, certo? Ainda com bastante combustível, mistura muito parecida com a da fábrica e um ponto ainda conservador. Então em alta essa diferença de cavalos diminui, mas o carro ganha 10 kg a força de torque, de médias até ali os 5 mil RPM, quando essa diferença começa a desaparecer. E ali que a gente tem o pico de potência também. Então a gente não está falando só de 30 cavalos aqui, certo? A gente está falando de um carro com muito mais fôlego, principalmente essa proposta de dia a dia. Então é isso senhores, esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard. E recebemos uma aventadora agora. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.